1ª Leitura Senhor, de todos tens compaixão, porque amas tudo o que existe. Leitura do Livro da Sabedoria Senhor, o mundo inteiro diante de Ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, todos tens compaixão, porque tudo podes. Feche os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste. Porque, se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir, se não a tivesse querido? Ou como poderia ser mantida, se por Ti não fosse chamada? A todos, porém, Tu tratas com bondade, porque tudo é Teu, Senhor, meu amigo da vida. O Teu Espírito incorruptível está em todas as coisas, e por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em Ti. Senhor Palavra do Senhor Salmo responsorial Bendirei eternamente Vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o Vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizir-vos, e de louvar o Vosso nome para sempre. Bendirei eternamente Vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, Sua ternura abraça toda criatura. Bendirei eternamente Vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Que Vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os Vossos santos com louvores vos bendicam. Narrem a glória e o esplendor do Vosso reino, e saibam proclamar Vosso poder. Bendirei eternamente Vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. O Senhor é amor fiel em Sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente Vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Segunda leitura O nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, será glorificado em Vós, e Vós nele. Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, não cessamos de rezar por Vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Que Ele, por Seu poder, realize todo o bem que desejais, e torne, ativa a vossa fé. Assim, o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, será glorificado em Vós, e Vós nele. Em virtude da graça do Nosso Deus, e do Senhor Jesus Cristo. No que se refere à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa união com Ele. Nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente, transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação, ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Palavra do Senhor Evangelho O Filho do Homem veio proclamar e salvar o que estava perdido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó, e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, e subiu numa figueira, para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém. Vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto